E aí vocês espero que sim que eu vou mostrar para vocês meu bebê de Barney João Lucas olha gente que fofo ele só que antes de mostrar ele e todas as coisinhas eu quero que vocês se inscrevam e deixe seu like e gente eu também quero dar uma vez que quando a gente chegar a 100 inscritos a gente vai fazer um sorteio aqui no canal é mas depois eu vou fazer um outro vídeo explicando direitinho mas tá agora eu vou começar a mostrar é ele primeiro na verdade aqui ó meu bebê eu adoro gente e faz dois anos que eu tenho ele mas tá agora eu vou mostrar o lookzinho dele ele tá com esse esse bolinho aqui ó que vale um beijinho e essa é pontufinha gente de coelhinho que olha que bonitinho gente eu vou começar mostrando as meninas dele eu vou começar mostrando sapatinho vou começar mostrando esse sapatinho gente que é sandalinha de dragãozinho muito fofa agora eu vou mostrar gente esse tênisinho aqui ó que ele é azul e branco muito bonitinho também tem este outro tênis aqui gente que ele é meio beijinho muito fofo e eu só olho assim gente gente tem esse último aqui ó que ele é um sapatinho mais molinho ó porque eu acho que é para viver tipo assim que assim que ainda não anda em latinhas essas coisas ó que bonitinho é do corinto gente esses são os meus favoritos e aparecendo como se fosse uma chuteira tá agora eu vou mostrar as meninas para vocês vou começar por essa daqui ó que ela é de ouro olha que bonitinho tem essa outra aqui ó que tem essa outra aqui ó que ela tem esse ursinho muito bonitinho aqui igual ao do ouro gente mesmo assim mesmo assim mesmo assim ó é assim mesmo assim ó tem essa outra meia tem essa outra meia E ela tem um tanque de guerra Ela é muito bonitinha E por último, gente, até que enfim A última meinha Essa daqui de vários veículos Muito bonitinha E essa daqui é a mais quente Agora eu vou mostrar a chupetinha, gente Tem três Tem essa daqui, que é da marca Fiona E tem um narizinho, ela é da suzinha Mas ainda não tem rima Essa suzinha aqui Essa suzinha, ela é da cuca E essa última também é da cuca de barquinho E gente, aqui tem um porta chupeta Muito bonitinho Tá escrito Capitão Tá escrito Capitão Agora aqui a gente abre e coloca o suzinho Tá, gente, agora eu vou mostrar Essas toquinhas aqui Tem, na verdade, não são toquinhas Tem o meu toquinho com um bonezinho Tem esse bonezinho aqui Muito bonitinho Agora vem aqui Ó, ele não, ele não é Aqui, eu acho ele muito boa Gente, essa toquinha aqui, ó Que eu acho mais fofinha É de ursinho azul Tá de coisa mais linda E eu adoro ela E ela é muito quentinha E por último, uma toquinha Essa daqui, gente Olha que fofa De, eu acho que é de ursinho também Ela é verde e marrom E tem esses 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 Agora eu vou mostrar aqui Fraldinhos Fraldinhos Da filma da mãe Gente, é paninho Eu vou mostrar esses paninhos Gente, esse paninho aqui, ó Que veio com ele mesmo Tá escrito Boy Tem menininho Bola e futebol Muito bonitinho Tem esses Esses dois paninhos aqui, ó Que eles são Praticamente mesmo São um dos desenhos E a câmera São um dos desenhos Que é esse daqui E esse outro Esse E esse outro aqui Que é Uma cidade de cima E tem esse outro aqui Por último Que ele é o maior De todos Que ele é muito Ligente também Que é do zumbi Que é a limitação dos vídeos Muito bonitinho Agora Deixa eu ver Eu vou mostrar Para ficar mostrando Para mim Eu vou mostrar A toalhinha dele De pôr Eu vou mostrar isso daqui Que é o prendedor de pôr Gente, agora eu vou mostrar a toalhinha Gente, tem a toalhinha Tem essa outra toalhinha aqui também Que é um pouquinho grandinho Para vocês Que é um pouquinho grandinho Um pouquinho grandinho Um pouquinho grandinho Um pouquinho grandinho Mas tá É, veio uma toalhinha da toalhinha Que veio junto com a toalhinha E a toalhinha Gente, eu não vou abrir Não vou abrir um saco Olha aqui Fica a toalhinha da cabeça Gente, agora eu vou mostrar Para vocês É Esse cobertorzinho aqui Que é Esse cobertorzinho Que é o de ursinho Muito bonitinho E Mas tá Agora a próxima coisa A próxima coisa Os brincadeiros Gente, tem um toalhário De aviãozinho Do sandinho Esse outro brinquedo aqui Olha Aqui lindo Muito bonitinho Tem esse daqui Gente, que eu fiz em cima Que ele quebrou E esse último aqui Que é um brinquedinho Que mexe tudo Ele mexe as paranas Ele gosta bastante De estampar Gente, agora eu vou mostrar A sua vida Vou começar Com esse daqui Que é tipo Uma roupa fantasia Olha Essa daqui Do Batman Muito fofa Tem a capinha Agora eu vou mostrar Os bodys Gente Esse daqui Gente, foi o que veio Com ele Tem tipo Até um talso Como se fosse O sapatinho Aqui Tem esse outro Aqui Que é o do meu primo Gabriel Esse outro Gente, esse outro aqui Muito fofo De beisbol Esse outro aqui Que é de marinheiro Muito fofo também Esse daqui É um dos quais Meus favoritos Gente Aquele é do Corinthians Agora eu vou mostrar As calças Gente Gente As calças Tem essa daqui Muito fofo Que meia Da calça jeans Tem uma calça jeans Muito bonitinha Essa calça aqui Que eu também ganhei Da minha tia Que era do meu primo Gabriel Muito fofa Essa calça jeans Essa calça jeans Essa calça de ovelinha Muito fofa Também Que é um pijão E também A última calça Esse legal Gente Agora eu vou mostrar Gente Esse daqui Ó Aqui gente Tem esse conjunto Que a minha mãe Me deu A blusinha Que é Que vem Essa blusa E esse short Eu uso bastante Tem essa blusinha aqui Minha mocinha Outra blusinha Gente Muito fofo Também Tem esse toalhinho aqui Que é esse toalha elegante Outra Que é Minha malinha E o último body Que é esse daqui A gente tem mais roupa Beleza Agora eu vou mostrar As outras coisas Tem essa Muito fofo Que a gente está mostrando rápido Senão O vídeo vai ficar muito louco Essa é a outra Tem esse conjunto De fio Tem esse conjunto Aqui Esse conjunto De fio Agora Para finalizar Tem esse daqui Xadrez Para finalizar Muito bem Esse outro aqui E esse daqui Que também Eu ia comer Esse Gente Agora eu vou mostrar As bolsinhas Essa daqui E essa A gente veio junta Olha aqui Veio junto Veio essa pequenininha Que é gravar Para passeio E essa daqui Que é mais para viagem Eu vou mostrar Que tem um bolsinho Que tem bolsinho Aqui tem bolsinho Aqui bolsinho Aqui bolsinho Aqui bolsinho Aqui bolsinho Outro bolso grande E o bolso Que guarda as coisas E essa outra Que a gente chama É uma Quarta normal O bolsinho Outro bolso E aqui bolsinho E aqui bolsinho Ela é assim Por dentro Gente E tem Essa daqui Que é do Ursinho Curto Aqui Descrito Muito fofa Ela é assim E aqui Tem outro O bolso maior Ela é de cópia Mas tá Acabou gente As coisas E agora A produção Vai mostrar Para vocês A certidão De nascimento É Do meu bebê Gente Foi feito O meu bebê Dão Pedro Da Alana A primeira folha É Os dados dele E na segunda folha Que eu estou vendo agora É As instruções Mas então Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beijo no coração De cada um de vocês E tchau 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 pessoal Tchau 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 tchau